Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, é a Sonagem da Cardonete, eu sou pedagoga, dou aula particulares, faço atendimentos individualizados com apoio em alfabetização. Estou aqui nesse canal para dividir e compartilhar com vocês coisas que acontecem nesse meio de atendimento, trocar ideia com professores que querem fazer esse trabalho, fazer uma renda extra com aulas particulares, atendimentos individualizados, o foco aqui eu falo de alfabetização, mas de educação em geral. E hoje eu quero falar no vídeo de hoje sobre uma queixa dos pais que é muito comum, eles falam muito do desinteresse dos filhos quando o assunto é o estudo, eles têm um desinteresse na parte das crianças pelo estudo. E muitas vezes também não é queixa dos pais, mas a gente percebe quando vai fazer os atendimentos que as crianças não têm interesse nenhum pelas atividades, por mais lúdicas e mais interessantes que a gente possa ofertar, eles demonstram esse desinteresse. Então, a dica que eu dou aqui e o que normalmente eu faço é conversar com a criança e conversar com os pais também. Porque assim, nós precisamos trabalhar com consequências, se não cumprir o que deve ser feito, mas também precisamos trabalhar com recompensa. Isso mesmo, recompensa. Então, assim, agora, nesse tempo de pandemia, então, que a gente está mais fora da rotina, não tem rotina, bem complicado, a gente precisa deixar claro que a gente não pode ficar fazendo só o que a gente gosta. A gente não pode ficar o tempo inteiro no celular, nem só olhando TV, nem jogando videogame. A gente precisa explicar isso para a criança, né? Então, tem que deixar bem claro o horário do estudo, se for o estudo o nosso foco, o que a gente quer que a criança faça, e que se ela cumprir o horário do estudo, fizer todas as atividades, então, ela terá na sexta-feira, que é de segunda a sexta, sexta-feira uma recompensa, se tiver carinha feliz de que cumpriu todas as atividades dos estudos. E uma consequência, se ela não cumprir. Então, assim, o que seria a consequência? Não fez? Então, tem que tirar alguma coisa que ela goste de fazer por umas horas, um tempo. O celular, ou o videogame, ou uma atividade que ela gosta de fazer, ou uma visita que ela faria, alguma coisa assim. E a recompensa é o contrário, caso ela fez, cumpriu, então, a gente pode ofertar para ela uma coisa que ela gosta. Seja um doce, um chocolate, seja um momento de brincadeira com a criança, que a criança adora brincar junto com o adulto, alguma coisa que ele goste de ofertar, uma coisa que ele goste de fazer. Certo? Essa era a dica de hoje para atendimentos, para a família, para pais que não sabem o que fazer com essa queixa, que é o desinteresse nos estudos, costuma funcionar, porque depois vira um hábito, e aí depois não precisa fazer mais esses combinados. Certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, faça para alguém que esteja precisando ouvir sobre essa dica. Espero que vocês gostem, espero ter contribuído com vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.